Contra a equipe do Curitiba, pelo Paranaense da categoria sub-17, a portuguesa até que fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, quando ele, Mateuzinho, mais uma vez, fez um golaço de falta. Aliás, até brincava com o Mateuzinho, para ter que me contratar para ser teu talismã, né? Todo jogo que eu gravo, você faz golaço e vai bem, né, Mateuzinho? Todo jogo, Cebola me chama. E esse gol, como é que foi? Então, o professor tinha dito que eu e o João, a gente podia revezar a linha na batida, e daí ele deixou eu pegar, falei que ia bater no gol direto e deu certo. Interessante que os seus gols, principalmente os gols de falta, são quase que idênticos, né, Mateuzinho? Principalmente naquele local onde você cobrou a falta hoje. Todos de fora da área, eu cada vez mais estou aperfeiçoando isso e estou sendo feliz. Lembra o gol que você fez contra Londrina, né? O PSTC. PSTC, realmente. Dois de fora da área. Exatamente, um de falta e um de fora da área, né? Sim. Como é que é a sua preparação para fazer esse tipo de gol? Você treina? Tem uma coisa que vem, assim, natural? Como é que é? Vem acontecendo aí, eu estou... É ocasional aí, eu estou pegando e batendo e estou sendo feliz. Mateuzinho, interessante que você vem chamando a atenção de muita gente, isso é importante, né? E todos os seus jogos gravados, se você faz essas pinturas de gol, isso é bom, né? Sim, sim, sim. Fiquei um mês no Mirassol lá e daí mandaram eu voltar e eu estou disputando com a portuguesa. E tem alguma coisa mais em vista ou não? Não. Tem que falar com o Moretti. O seu empresário. É, o empresário. Valeu, Cebola. Olha só a cobrança. Mateuzinho, golaço! Gol! Mateuzinho! Na furquilha! Não deu para o goleirão. No ninho da coruja. Mateuzinho, o amor está no ar. 1 a 0, portuguesa. Não deu para o goleirão.